Olá, que bom ter você por aqui em mais uma sexta da Ciências Jurídicas. Eu me chamo Nubia de Paula e sou coordenadora dos cursos da Ciências Jurídicas aqui da Grão Faculdade. Você que é nosso aluno ou que ainda não é nosso aluno, mas que vai se tornar, esse é o momento em que eu recebo convidados para falar de temas atuais, complementares, interessantes, que vão além da formação acadêmica, mas a formação cidadã do nosso aluno, o que prestigiamos muito aqui na Grão Faculdade. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o professor Igor Luca Ries, que está falando diretamente de Curitiba, Paraná, onde está a sede presencial da Grão Faculdade. Antes que o professor Igor se apresente e cumprimente vocês, eu preciso apresentar o currículo dessa pessoa maravilhosa, porque o Igor, para além de ser um profissional qualificadíssimo, ele é um ser humano maravilhoso. E por isso eu fiz questão de convidá-lo para que ele possa brindar vocês com tanto conhecimento que ele tem. O Igor, ele é coordenador acadêmico aqui da Grão Faculdade, ele é doutor em comunicação e linguagens, ele é mestre em comunicação e linguagens, ele é publicitário, pedagogo, especialista em marketing estratégico, docência no ensino superior, educação de pessoas com TEA, metodologias ativas de aprendizagem e tutoria no EAD, graduação em comunicação social, publicidade e propaganda, e licenciatura em pedagogia. Até cansei, vocês percebam o quão maravilhoso é o currículo desse homem. Igor, muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui com a gente, e principalmente com os nossos alunos do digital e do presencial da Grão Faculdade. Puxa, professora Núbia, eu é que fico muito lisonjeado, honrado e feliz, muito feliz de poder participar desse momento aqui contigo. E quero, assim, dizer que você tem uma generosidade muito grande, né? Porque só de ser você falando, parece que já torna a coisa ainda maior. Mas eu acho que eu acrescentaria apenas duas coisas nessa descrição que você fez. Eu sou filho da Vera, que é uma professora de educação básica durante a vida toda, casado com a Rafaela, uma pessoa que me fez crescer demais na minha vida, por quem eu sou muito... de quem eu sou muito admirador, e sou o pai do Davi. O Davi é um garotinho de 12 anos hoje, autista, e foi a partir do nascimento dele que a minha vida profissional, inclusive, também se redirecionou, sabe? Para uma outra perspectiva. E fez com que eu pudesse também entender a minha missão enquanto homem, pai, cidadão, mas também enquanto alguém da educação, que talvez precisasse desse impulso para poder direcionar os meus estudos e a minha energia também, viu, Núbia? E eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui contigo, mais uma vez. Igor, saiba que, além de respeito, eu tenho uma profunda admiração pelo ser humano que você é, pelo pai, pelo marido que você é, mas, sobretudo, pelo parceiro que você é. Então, eu tenho certeza que os nossos alunos aqui vão se deliciar com o nosso tema, que, sim, é sobre a pessoa portadora do espectro autista, e nós vamos trazer aqui as repercussões jurídicas sobre a questão do autismo. E eu já começo, Igor, contextualizando, problematizando e colocando aí um dedinho na ferida. A gente tem, todos, né, se não sabem, fiquem sabendo, nós temos a Lei 12.764 de 2012, que vem trazer vários aspectos, garantias, proteção, direitos fundamentais à pessoa portadora do espectro autista. Então, para além de direito à educação, direito a uma saúde especializada, um cuidado especializado, nós temos, então, um regulamento jurídico que, no âmbito do direito, assegura proteção jurídica a essas pessoas. Mas, Igor, às vezes eu me pergunto se realmente a proteção jurídica é o que realmente vai importar para essas pessoas, ou se, para além da proteção jurídica, nós precisaríamos ter uma verdadeira inclusão, proteção social. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você aqui. Puxa, Núbia, esse convite para mim é fantástico justamente por conta desse viés que você já introduz na temática. Muito já se fala, apesar de termos um caminho muito grande ainda a percorrer para garantir esses direitos, mas muito já se fala sobre os direitos, sobre essas garantias à saúde, à educação, ao acesso aos espaços todos, ao tratamento terapêutico, enfim. Há um acesso à comunidade, à solidariedade, etc. No entanto, pouco ainda se fala, e eu acho que isso, inclusive, acabou sendo uma das coisas que impulsionou os meus estudos, muito pouco se fala sobre a possibilidade de uma inserção social, ou seja, de um sujeito que tem a sua deficiência, então, de uma pessoa com deficiência, ser inserida em um espaço social como alguém que tem o seu potencial autonômico percebido, valorizado e abrigado. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, para além de uma garantia dos direitos, que essa pessoa possa ir para a escola, que ela tenha acesso à saúde, que ela tenha condições de frequentar um espaço com alguma acessibilidade arquitetônica, atitudinal, mas ainda, mais do que isso, é que o nosso pensamento também seja voltado para esse movimento de abrigo, respeito à diversidade, num espaço social, sabe, Núbio? Então, quando a gente começa a falar sobre autismo e começa a perceber essa prevalência do autismo, de uma condição, né? Porque a gente fala do autismo não como uma doença, isso é importante ser dito, mas como um transtorno, e hoje esse TEA, que você agora há pouco nominou essa sigla, significa transtorno do espectro autista. Isso significa que não se trata de uma doença, mas de uma forma neurológica da concepção de um cérebro, e, consequentemente, se esse cérebro tem uma formação diferenciada, ele vai garantir uma forma de vida diferenciada também. O transtorno do espectro do autismo é isso. A possibilidade de uma diferenciação numa formação neurológica que faz com que o indivíduo se relacione com o meio, com diferenças na linguagem, na forma de falar, com especificidades nas suas relações, já que as questões de linguagem acabam trazendo algumas dificuldades na execução daquela fala mesmo, consequentemente, as relações passam a ser também diferenciadas no momento do trato. Aquilo que se diz, a forma que se espera de uma comunicação nem sempre acontece quando você se relaciona com alguém com autismo. E, consequentemente, também na parte comportamental. Pessoas com autismo ou autistas possuem comportamentos bastante rígidos, um tanto quanto estereotipados, com movimentos muito particulares, ou seja, é uma forma de existência. Essa forma de existência passou a ser compreendida nos estudos da psiquiatria lá na década de 50, foi aprimorada com os primeiros termos em diagnósticos na década de 80. Então, veja, não é um passado tão distante. Isso parece ser longo, mas para a compreensão que nós temos hoje é ainda um percurso um tanto quanto raso em termos de compreensão. Foi só a partir da década de 90 que a gente começou a ouvir sobre transtornos globais do desenvolvimento ou ainda os primeiros anúncios do transtorno do espectro do autismo que tiravam isso de uma mistura, do mesmo lugar ali das doenças da psiquiatria. Então, a DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos, Estudos das Desordens Mentais, passou a qualificar isso mais recentemente. E trouxe, então, para o autismo alguns níveis de suporte, nível 1, nível 2 e nível 3. Isso tudo para mostrar que essa prevalência do autismo que hoje nós vemos, ela se dá justamente não porque nós tivemos uma pandemia ou um aumento desordenado de casos de autismo, mas porque nós temos mais lucidez para compreender o que é o autismo. Ou seja, antes, pessoas que não tinham esse diagnóstico, mas já eram autistas e eram consideradas qualquer coisa, das múltiplas, hoje podem ser trazidas para esse lugar, que é um lugar que traz o respaldo jurídico, que você acabou de dizer, porque a partir de um diagnóstico eu tenho mais condição de me afirmar dessa forma e garantir os meus direitos, mas da mesma forma que eu também começo a tatear e a lutar por um espaço social que compreenda esse modo de vida, esse jeito de ser. E ainda falando nisso, Lúbia, mas para encerrar essa sua primeira intervenção em termos de direitos, o Brasil e o mundo caminham desde o século passado, como eu disse, dos primeiros estudos, em termos de um movimento e modelo clínico para o autismo até o início desse século. Mas o modelo biopsicossocial, que é sair do olhar apenas clínico para isso, mas começar a observar aquele indivíduo numa abordagem mais multidisciplinar para outras dimensões, para além da biológica, mas também para a psicológica e o modelo social do indivíduo, isso é muito mais recente. No Brasil, a partir dessa lei de 2012, que você acabou de falar, da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com o Transtorno do Espectro do Autismo, que é a Lei Berenice Piana. E depois, em 2015, quando a Lei Brasileira de Inclusão, já é anterior a esse período, mas quando essa lei só em 2015 é que abriga o Transtorno do Espectro do Autismo para garantir os mesmos direitos das pessoas com deficiência também para aquelas que são autistas, sabe? Então, é muito mais recente essa luta, essa busca dessas pessoas por esse espaço e por isso que torna tão notório, tão importante a discussão que você traz, viu? Sensacional, Igor. Tudo que você trouxe. E pode parecer piegas e até um pouco raso, mas é basicamente aquele jargão que a gente repete. A gente, às vezes, tem muitas legislações e precisamos, sim, das legislações, sou defensora, sim, das legislações, das regulações, só que o que falta, muitas vezes, é uma conscientização da inclusão dessas pessoas, da pluralidade e da forma de eu vislumbrar o outro, não como um reflexo de mim. E eu digo isso por quê? É aquele jargão que a gente repete, né? Inclusão é muito mais do que convidar para o baile, mas é chamar para dançar. Basicamente, quando eu vejo que na minha época, lá na década de 90, quando eu era uma criança, já existiam muitas crianças na minha sala com esse diagnóstico de autismo, mas que naquela época não eram diagnosticadas. Então, é tão equivocado, Igor, as pessoas falam, ah, mas recentemente, deve ser pela alimentação, pelo modo de vida, as crianças estão nascendo com autismo, isso assim, isso acular, e trata isso com uma ignorância absurda, como se fosse algo, Igor, que fosse realmente contagioso e que precisasse de um tratamento psiquiátrico e um tratamento apenas da regulação, mas não um cuidado, um afeto, um acolhimento, né? Sim. É verdade, Núbia, e isso é muito perigoso, porque a partir do momento que você observa o teu parceiro do baile e não o convida para dançar, é porque ali já existiu uma barreira, e uma barreira de isolamento. Quando uma pessoa é isolada das suas relações sociais, ela é alguém que até pode entrar no baile, mas ela já sabe que ela não vai ser convidada para dançar, isso significa para ela que ela não é uma pessoa aceita para o convívio social. Ela até está ali, mas ela não é digna daquele convívio social. Isso é o capacitismo. É o preconceito contra a pessoa com deficiência, para a pessoa com deficiência, e que faz com que ela seja apartada de uma experiência social que é direito e dever de todos. Isso é muito problemático. Isso faz, inclusive, com que a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, ela também não se aceite. Isso comprometa todo o seu processo de vida. E hoje, as pessoas com autismo, os adultos com autismo, têm buscado, enquanto movimento social, a mudança dessa perspectiva. No estudo, quando você comentou sobre o mestrado, o doutorado, eu acabei dedicando o meu interesse pela comunicação por conta da minha formação, mas direcionando isso para essas relações sociais e, obviamente, comunicativas que as pessoas com autismo fazem entre si. e, obviamente, utilizando os recursos que aí estão. As redes sociais, as mídias, as suas relações interacionais de maneira geral. E o que foi que eu percebi nesse aspecto, Núbia? Primeiro, que existe um esforço muito grande por conta dessas pessoas para autodefinição. Numa relação, a primeira coisa que elas precisam fazer é ensinar ao outro quem elas são. Porque se você sabe quem eu sou, se para além de entrar no baile, de ser possivelmente convidado para dançar, para que eu seja convidado para dançar, os meus possíveis parceiros de danças precisam entender quem eu sou. Então, olha o primeiro esforço dessa pessoa. Estou eu aqui autista? O que é o autismo? O que faz uma pessoa com autismo? O que significa isso? Como é o meu comportamento? O que você pode esperar da minha identidade? Então, como eu protagonizo esse espaço? A importância, inclusive, dessa representatividade das pessoas com autismo na arena pública, nos debates sobre autismo, com voz discursiva nesses espaços todos, para que a conversação pública, política, social tenha esse sujeito. Porque antes, esse sujeito, a voz desse sujeito era exercida pelo médico, pelo clínico, pelo psiquiatra, pelo psicólogo, ou até mesmo pela sua rede socioafetiva. E aí eram essas pessoas quem o definiam. E a ignorância, Igor, é tão grande, te cortando, a ignorância é tão grande que as pessoas chegam a pensar que a pessoa portadora do espectro autista tem alguma limitação de aprendizagem. Como se fosse, abre aspas, um problema de um retardo, de um atraso ali no aprendizado. E isso é um absurdo. Uma total ignorância. E se você me permite, Nubia, essa questão que você falou é bem importante até para a gente ressignificar esse conceito de portador. porque o portador dá a ideia para a gente de que a gente pode portar alguma coisa e abandonar aquela coisa também. Eu aporto, eu abandono, etc. E hoje, o nosso entendimento transcende isso. É a pessoa com isso, faz parte dela, é a essência dela. Ela não vai abandonar isso ao teu gosto. Então, se o meu parceiro de dança não concorda com aquilo, eu não tenho a possibilidade de abandonar. Eu continuo sendo aquilo. Então, o movimento é sim, por autodefinição. é inclusive para eliminar esse capacitismo de que, puxa, a gente considera que essa pessoa vai, do mesmo jeito, Nubia, que algumas pessoas interpretam que o autismo é essa pessoa que sempre vai ter um déficit cognitivo, porque o déficit cognitivo pode acontecer também no autismo, da mesma forma que em qualquer outra situação, condição de vida, não é? O déficit cognitivo está para todas as pessoas da mesma forma que para o autismo. Ele pode aparecer no autismo, está presente em algumas pessoas e está. Da mesma forma que o grande potencial Savan, aquele suposto brilhantismo da pessoa que consegue desenvolver capacidades extraordinárias para matemática, para geografia, para decorar as coisas, não é? Para jogos, para tecnologia, da mesma forma que isso também traz uma condição um pouco limitadora e preconceituosa, porque não são todas as pessoas autistas que terão um superpoder, que desenvolverão isso tudo. de repente você olha para uma criança e fala para ela com autismo, o que você faz de genial? Exatamente. Não precisa disso, não é? Então, essa condição mostrou que há a necessidade de garantir a sua autodefinição da mesma forma que uma luta, Núbia, contra as normas e julgamentos, que é exatamente aquilo. Eu tenho que ser daquela forma, eu não posso me dizer autista. Quando o Davi nasceu e a gente começou a acompanhá-lo, as pessoas falavam muito para a gente assim, mas por que vocês falam que ele é autista? Porque a gente olha para ele e não percebe, o autismo não é um transtorno visível e falar que ele é autista para as outras pessoas era um prejuízo. Então, por que vocês assumem que ele é autista? Quando nós pensávamos assim, se é parte da essência dele, nós temos que garantir que ele possa ser autista e reconhecido na sua vida social dessa forma. Isso é lindo. Então, essa é a segunda fase. É uma luta que refuta essas normas e julgamentos opressores que são muito discursivas ainda. Para, enfim, poder garantir aquilo que a gente tem falado desde o início, que é uma condição de transformação social que garanta a autonomia relacional dessas pessoas. O que significa, Núbia? Eu poder chegar no baile e ser autista, as pessoas saberem quem eu sou e me convidarem para dançar, por que eu sou autista? Da mesma forma que por que você é a Núbia, uma professora fantástica com a sua essência, com a sua identidade e que qualquer um de nós num mundo diverso, autônomo, dinâmico, democrático, que a gente possa acolher todas essas diferenças dessa mesma forma, com a mesma intensidade. Que lindo. Que lindo. Gente de toda cor, né? Gente de toda cor. Ai, muito lindo. E, Igor, assim, eu quero te agradecer muito pela partilha, mas, sobretudo, por trazer para a gente essa contaminação de amor, sabe? De querer pensar diferente, fazer diferente. E o caminho é esse. Ninguém nasce sabendo, a gente aprende todos os dias que os nossos alunos, sejam do presencial, que estão nos ouvindo, tenho certeza, e do digital, possam aí se inspirar com as suas palavras. Muito obrigada pelo seu tempo e sua partilha. Obrigado. E eu sou muito a favor desse discurso, sabe? Eu não sabia nada sobre autismo até meu filho nascer. Eu não sei muita coisa sobre autismo a respeito do meu filho ainda, e eu preciso saber. Então, quando as pessoas me dizem assim, puxa, como é? O que acontece? Como é que faz? Onde que a gente procura? Mesmo que às vezes algumas questões venham assim, enraizadas, porque esses discursos preconceituosos ou qualquer coisa do tipo fazem parte de uma estrutura que ensinou as pessoas a serem dessa forma, quando existe uma iniciativa de modificar esse padrão, para mim é a coisa mais maravilhosa que tem, sabe? Então, quando você me convidou, Núbia, eu te disse sim na mesma hora e farei para qualquer outro convite, porque eu entendo que isso é uma missão minha como pai, do Davi, mas também para todos aqueles para os quais o Davi representa, sabe? Ele representa uma categoria, não gosto de utilizar esse termo, mas um conjunto de pessoas que vivem a mesma realidade e que precisam ocupar esse nosso espaço com muito mais potência e eles podem, não é? E eu queria fazer dois convites, Núbia, a gente pode? Por favor. Se alguém tiver interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, eu tenho duas publicações, tem algumas publicações a respeito, mas tem duas mais recentes, uma é um livro chamado Autismo, Conexões em Busca por Reconhecimento, ele é de 2019, ele está disponível ali nas minhas redes, depois a gente pode procurar, vocês podem perguntar também para a Núbia, ela encabou para vocês. Fala seu Instagram, fala seu Instagram, Igor, por favor. É Igor Lucas underline Ries, R-I-E-S. Me procurem por lá e na bio, já vai ter um link com todas essas esses textos, esses estudos, eu vou adorar compartilhar com vocês. E o segundo deles é a tese de doutorado que eu finalizei agora nesse ano e que tem o título Somos Autistas, uma cartografia afetiva de enunciados, de neurodivergentes no Instagram que mostra muito desse movimento, que é muito genuíno, não é? E eu acho que ele precisa alcançar aí outras pessoas interessadas por compreender um pouco disso também, viu? Obrigado, viu Núbia? E eu agradeço a todos vocês também, o GRAM, a equipe toda, a gente está junto, tentando fazer tudo o que a gente pode para transformar vidas aí por meio da educação. Sem dúvida. Igor, eu agradeço muito ao Davi pela existência dele e por ter surgido essa pessoa maravilhosa que é você. Muito obrigada, viu? Legal. Eu te adoro. Vocês que estavam aí nos ouvindo, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por estar aqui com a gente e lembrem-se, toda sexta-feira tem aqui um convidado especial nas Ciências Jurídicas da Grã-Faculdade. Beijo! Legenda Adriana Zanotto